E ainda continuando a falar sobre saúde, eu estou recebendo hoje o Filipe Boaz, que é o diretor do Centro Médico Saúde da Família, que tem duas unidades aqui em Natal, uma em Petrópolis e a outra em Ingapó, né Filipe? Chegaram assim com uma proposta super diferente e super necessária para o momento atual, né? Exatamente, boa tarde, prazer estar aqui e a gente realmente encontra na área da saúde um vácuo, essa parte, a classe C e D realmente fica muito, fica sem acesso à saúde, pela dificuldade que encontram os NUSUS e pela questão do desemprego, da renda, da redução da renda. Muita gente perdeu o plano de saúde, né? Isso, com o desemprego muita gente perdeu o plano de saúde, pega a passagem, pega o plano de saúde e fica realmente sem assistência, sem acesso à saúde, né? A assistência à saúde. E a gente encontra nesse cenário, a gente consegue atuar, levando o preço, o preço acessível, o preço democrático, pra realmente suprir essa demanda. Quais são as principais especialidades que vocês oferecem hoje? Hoje são mais de 20 especialidades, mas assim, quem tem uma procura muito grande pela ginecologia, pela parte de ultrassom, cardiologia, dermatologia, mastologia, as principais, assim, quem tem realmente do dia a dia. Pediatra também? Pediatra também, pediatra também, demanda incrível. Filipe, agora a gente vai pro médico, mas aí tem os exames, vocês também oferecem essa possibilidade? Ou tem parcerias com outras clínicas? Perfeito. O nosso centro clínico, a gente tenta ser uma solução completa no que tange a saúde, tenta gerenciar realmente a saúde dos nossos pacientes. E a gente oferece mais de 400 tipos de exames dentro da nossa unidade e quando não, quando a gente não consegue atender o máximo, o que a gente consegue atender, a gente estabelece algumas parcerias e encaminha para clínicas parceiras para que realmente, dentro da nossa unidade ou dentro da nossa rede de parcerias, ele consiga realmente ter o seu diagnóstico com qualidade e o mais breve possível. É interessante, gente, que a gente estava conversando aqui e ele falou da importância dessa valorização da prevenção da doença, de você não esperar ficar doente para ir ao médico e prevenir. E o centro clínico vem oferecendo aí o check-up e várias opções, né, Felipe, para que as pessoas não deixem para ir ao médico apenas quando a doença aparecer. É, perfeito. A gente entende que a saúde, ela tem que ser preventiva, a gente tem que se manter saudável e não após doente tentar, lógico, quando está doente tem que buscar realmente a melhora. Mas se manter saudável, além de ser mais eficiente, é muito mais barato. Então a gente dá a possibilidade do check-up, dá a possibilidade de uma consulta de rotina, dá a possibilidade de exames rotineiros, faz com que as pessoas se mantenham saudáveis. Quando identifica algum início de algum problema, possa com mais brevidade iniciar um tratamento que acaba sendo mais barato, sendo mais assertivo e a gente tem um propósito, nosso propósito principal é manter as pessoas saudáveis e não só na fase já mais avançada da doença, tratar. Porque nem sempre a gente consegue ter o resultado que teria tratando no início ou até evitando a doença. Felipe, quem quiser conhecer mais o centro clínico saúde da família, fica onde? Vocês têm site? Quem quiser saber aí todas as especialidades? Tirar todas as dúvidas aí sobre o atendimento? Pronto, perfeito. A gente tem uma forma muito fácil de agendar, de conhecer a gente. A gente está nas redes sociais com saúde, rede de saúde da família. A gente tem nosso site www.redesauddafamilia.com.br. Temos o WhatsApp, agendamento através do WhatsApp, do Facebook, do telefone fixo, do celular, inclusive também do site. Então lá tem tudo, tem todos os check-ups, tem todos os exames, todas as consultas, super fácil. E um dos principais diferenciais é realmente o atendimento humanizado. Você vai ver que o acolhimento que a nossa equipe trata os nossos pacientes é diferenciado do mercado. A gente costuma dizer que é a saúde da família. Então a gente tem que tratar os nossos pacientes como se fossem um membro da nossa família. Membro da família, né? Ótimo. Felipe, sucesso pra vocês. Eu que agradeço. De ver bem estar aqui de portas abertas, porque a nossa missão é contribuir com a saúde aí dos nossos telespectadores. E eu tenho certeza que muita gente que está assistindo está precisando fazer aquele check-up, está precisando daquela consulta. Tá bom, muito obrigado. Estamos de portas abertas pra recebê-los. Obrigada. Obrigado a você. E a gente vai pro rápido intervalo. Não sai daí no próximo bloco. Tem um Tira Dúvidas sobre exercício na terceira idade. Você não pode ficar de fora. A gente volta já já. Tira Dúvidas sobre exercício.